Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom, já tem um bom tempo mesmo que você não vem aqui, não é? Já tem alguns meses que a gente não renova os seus exames de vista, não é? Bom, e vejo que você veio porque realmente está precisando de uma atualização nos seus exames, não é? Bom, ok. Eu vi que o seu nome estava aqui, já até me programei para a gente fazer um novo exame. Bom, os procedimentos são os mesmos, como você já sabe, farei alguns exames na sua vista que não recorra muita complexidade para a gente testar algumas coisas. E eu espero que você esteja preparado. Bom, eu vou pedir para você entrar na minha sala, ali do lado, naquela porta, e se sentar na cadeira. Eu vou começar os exames, então, e a gente vai logo promover um bem-estar completo na sua vista, tá bom? Bom, então, vamos lá. Bom, como você já sabe, eu costumo pegar um colírio especial na vista, antes de começar qualquer exame, para evitar a rentabilidade. Bom, então, eu vou passar um pouquinho de colírio nos seus olhos, tá? Para a gente começar o exame, e primeiro a gente vai começar com o exame da luz. Por isso que a gente sempre recomenda usar um colírio bem forte, para proteger a sua vista, tá? Então, eu vou começar, vou aplicar. Vou começar, então, aplicando o nosso colírio. Nos seus olhos, para a gente começar o exame de maneira mais delicada possível. Então, eu vou pedir para você abrir bem os olhos, eu vou pingar uma gotinha em cada olho. Então, eu vou pedir para você abrir bem, então, eu vou pegar um colírio. Bom, eu posso começar, então, o exame. Seu olho está devidamente com colírio, eu vou começar o exame com a lâmpada, ok? A gente vai dar uma olhada nos reflexos do seu olho, dos seus olhos, na verdade. Vamos ver como estão funcionando os mecanismos de reflexo. Você pode olhar atentamente, tá bom? Pode olhar atentamente para mim e vai seguindo a luz na direção que ela for. E pode parar de olhar para o meu rosto. Olhe diretamente apenas para a luz. Nas direções que ela for, você olha a luz. Vai seguindo a luz nas direções que ela for. Vou colocar um pouquinho mais perto, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais nesse olho. Eu vou afastar, na medida que eu afasto, os seus olhos vão diminuindo um pouquinho. E a medida que eu aumento, a proximidade, os seus olhos aumentam também. No fundo, eu consigo ver o reflexo da luz. Você vai seguindo a luz, ok? Para cima, para baixo, para os lados. Então, você vai seguindo a luz, sempre seguindo a luz. Exatamente. Isso. Continue seguindo, continue seguindo, continue seguindo. Continue seguindo. Gente, os seus reflexos. Agora eu vou testar os seus mecanismos com esse palidinho, tá bom? Eu vou pedir para você seguir ele em todas as vezes. Eu vou estar de olho em você para ver se você vai seguir o palidinho, tá bom? Vou pedir então para você focar nele. E vir na direção que o palidinho está vindo. Seus olhos devem ir na direção do palido. Ok. Segue a ele. Aproxima mais um pouquinho. Ok. Você vai seguindo ele. Exatamente. De cima para baixo. De baixo para cima. De cima para baixo. De baixo para cima. De cima para baixo. De baixo para cima. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Da frente para trás. De frente para trás. Você vai seguindo ele. Não importa o lado que ele esteja. Enriquecer. Eu vou fazer do outro lado. Ou seja... Ok, seguido desse número Essas duas letras aqui de baixo Você consegue me dizer? Ok, vamos seguir para essa terceira fileira E os outros dois números Ok Ok, segue para a quarta fileira Você consegue me dizer? Quinta fileira Sexta E os últimos números? Essas duas fileiras aqui de baixo Você consegue me dizer quais são? Ok Bom Nesse primeiro exame eu notei uma pequena dificuldade Que você teve de me dizer os últimos dois números e as últimas duas fileiras Nas últimas duas fileiras você teve muita dificuldade E eu posso ver que você teve um aumento pequeno no grau da sua lente Você teve na última consulta Você teve na última consulta uma certa dificuldade Então E eu saber Então Então o seu diagnóstico, tá bom? Eu vou pedir então para você me dizer É Esse número aqui Esse número aqui Que está dentro dessa bolha Ok Esse número aqui Esse número aqui Esse número aqui Olha Olha Esse Esse E esse E esse Ok Ok Esse número aqui Esse número aqui Esse número aqui Então A gente pode ter umas variações muito grandes na nossa visão Então Mais de um ano Por aí Portanto não se esqueça Que Cuidado na nossa vista É muito importante Tanto mais quanto os outros sentidos Tanto mais quanto os outros exames de rotina que a gente faz Então é isso Eu te vejo no próximo ano Para mais um exame de rotina Tá bom? Um beijo muito especial Eu vou começar então Um exame com a luz E E E E E E Tchau.